Se pensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão, apreciar o plano de trabalho do tema em foco, edição 2023-2024, no âmbito do Assembleia Fiscaliza. O presidente avoca a relatoria para elaboração do relatório final do tema em foco, edição 2023-2024, no âmbito do Assembleia Fiscaliza, plano de diretores de desenvolvimento integrado das regiões metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço. Passa a primeira fase do órgão do DIC, compreende a discussão e a votação de pareceres, sua proposição e sujeita a apreciação do plenário. Projeto de Lei 146-2023, em primeiro turno, dispõe sobre a política de apoio aos municípios afetados por grande circulação de pessoas, em virtude de bens do Estado. Autor, deputado Jean Freire, relator, deputado Leleco Pimentel, pergunto ao relator se está pronto para emitir seu parecer? Sim, presidente. Com a palavra, deputado Leleco. Saudação de boa tarde aos presentes aqui nesta comissão de assuntos municipais, deputado Elismar, deputado Cristiano, a minha mãe, Elaine Pimentel, aqui também, agradecendo, claro, todo o trabalho da assessoria. O parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 146-2023 da Comissão de Assuntos Municipais. Relatório. De autoria do deputado doutor Jean Freire, a proposta dispõe sobre a política de apoio aos municípios afetados por grande circulação de pessoas em virtude de bens do Estado. Publicado no Diário Oficial do Legislativo, de 9 de 3 de 2023, foi o projeto distribuído para a Comissão de Constituição e Justiça, Assuntos Municipais e Regionalização, de Desenvolvimento Econômico e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O projeto de lei nº 363, de 2019, foi anexado à proposição em estudo nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do Regimento Interno, cabendo-lhe igualmente nos manifestar a respeito do seu conteúdo. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda nº 1 que apresentou. Agora, vem a matéria a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, parágrafo segundo, e do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto em epígrafe tem como finalidade a criação de uma norma jurídica que apoia os municípios afetados por grande afluxo de pessoas que se dirigem a parques, hotéis e balneários de titularidade estadual. Para tanto, propõe alguns princípios e objetivos. Um desses objetivos é reverter parte da receita dos parques estaduais, hotéis e balneários do Estado para manutenção, conservação, limpeza e melhoria da qualidade das estradas de acesso, bem como para o desenvolvimento da localidade onde o bem esteja inserido. A proposta torna obrigatório que 30% da receita gerada por estes empreendimentos seja revertida aos municípios onde eles se encontram instalados. O projeto de lei 363 de 2019 foi anexado à proposição, razão pela qual a ele também se aplicam às considerações abaixo redigidas. Na justificação da proposição em análise, o autor argumenta que os parques como de Bitpoca, hotéis como de Araxá e balneários como de Montezuma são fundamentais para o desenvolvimento local e aumenta a renda da população. Porém, em virtude do expressivo aumento populacional em feriados e finais de semana, a administração municipal deve arcar com ônus consideráveis em relação à segurança, limpeza urbana, saneamento básico, conservação do patrimônio público e das vias de acesso. A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, mas ponderou que a vinculação das receitas geradas pelos parques estaduais demanda análise e discussão de sua compatibilidade com as peças orçamentárias cuja iniciativa é do Poder Executivo, conforme a linha I do inciso III do artigo 66 da Constituição do Estado. Por essa razão, apresentou a emenda nº 1, que suprime o dispositivo que trata do repasse de 30% da receita gerada por esses empreendimentos para os municípios onde eles estão instalados. Quanto ao mérito da proposição, vislumbramos que a temática é uma preocupação que afeta vários destinos turísticos no mundo e vem sendo abordada sob o prisma do conceito de over-tourism. O nome é esse mesmo, over-tourism. Expressão da língua inglesa que significa algo como turismo em acesso. Um relatório de 2018 da Organização Mundial do Turismo, OMT, visa ajudar a gerir crescentes fluxos de turismo urbano e o seu impacto nas cidades e nos residentes. Para OMT, over-tourism é o impacto do turismo em um destino ou em partes dele que influencia excessivamente, de maneira negativa, a percepção de qualidade de vida dos cidadãos e ou a qualidade das experiências dos visitantes. Várias cidades ao redor do mundo têm experimentado problemas com o over-tourismo e, como resposta, têm implementado uma série de medidas para mitigar seus impactos negativos. A cidade italiana de Veneza, por exemplo, implementou uma taxa de entrada de turistas que visitam as cidades por um dia. Em várias cidades europeias, também as visitas de monumentos naturais ou as maravilhas arquitetônicas vêm sendo monetizadas. Na realidade específica sobre a qual recai o projeto em epígrafe, o turismo em parques estaduais, balneários e hotéis públicos têm vários impactos, tanto positivos quanto negativos. O grande fluxo de pessoas pode levar ao desgaste natural do ambiente, com o aumento da produção de resíduos, a poluição e a sobrecarga de serviços essenciais, como saneamento, infraestrutura e de transporte. Apesar disso, do lado positivo, a influência de turistas frequentemente traz benefícios econômicos para os municípios, já que cria empregos e gera receita por meio de serviços como hospedagem, alimentação, transporte. Um estudo da Fundação João Pinheiro, divulgado em agosto de 2023, aponta que o setor do turismo dobrou sua participação na economia mineira em uma década. Segundo a Fundação, o valor adicionado bruto, o VAB, do turismo passou de R$ 10,8 bilhões em 2010, de 2010 para R$ 20,2 bilhões em 2020, ano afetado pela pandemia da Covid e em 2019 havia atingido marca de R$ 22,3 bilhões. Embora a questão seja complexa, consideramos que a proposição é positiva, pois não interfere na autonomia dos municípios para determinar medidas em face dos impactos locais. Gratidão aqui à presença do deputado Elismar, com a chegada do nosso deputado Carlos Henrique. Entretanto, com o intuito de aperfeiçoar a proposta, sugerimos algumas alterações. Primeiramente, sugerimos substituir o foco da política na grande circulação de pessoas para focar no turismo como objetivo central da política, pois esse termo é mais abrangente. Propomos ainda que a política contenha um novo princípio, a participação da comunidade local no planejamento e na tomada das decisões relacionadas ao turismo, para assegurar que seus interesses e preocupações sejam considerados. Além disso, sugerimos acrescentar três novos objetivos ao projeto. Apoiar programa de saneamento ambiental, desenvolver o planejamento participativo das ações, programas e processos nas comunidades onde estão localizados os parques estaduais, hotéis e balneários do Estado e fomentar o turismo comunitário e de base como vistas a valorizar a cultura local e gerar benefícios econômicos diretos para a comunidade. Reunimos essas sugestões na forma do substitutivo número um, que apresentamos, o qual contempla também a emenda sugerida pela Comissão de Constituição e Justiça. Entendemos, não obstante, que as demais comissões de mérito, que ainda se debruçarão sobre a matéria, poderão contribuir com outros aspectos importantes veiculados ou vinculados, veiculados pela proposição e aprimorá-la ainda mais, se for o caso. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei número 146, barra 2023, na forma do substitutivo número um, a seguir apresentado. Com a aprovação do substitutivo número um, fica prejudicada a emenda número um. Substitutivo número um. Dispõe sobre a política de apoio aos municípios afetados pelo turismo em virtude de bens e atrações mantidos pelo Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica instituída a política de apoio aos municípios afetados pelo turismo em virtude de bens e atrações mantidos pelo Estado. Artigo 2º. Para os fins dessa lei, considera-se bens e atrações mantidas pelo Estado, os parques estaduais, hotéis e bauneários do Estado, ainda que sua administração seja realizada por terceiros. Artigo 3º. São princípios da política de que trata a lei. Há, um, a preservação, a conservação e o uso sustentável dos recursos. Dois, a compatibilização entre o desenvolvimento econômico e a qualidade do meio ambiente. Três, o desenvolvimento regional. Quatro, a participação da comunidade local no planejamento e na tomada das decisões relacionadas ao turismo para assegurar que seus interesses e preocupações sejam considerados. Artigo 4º. São objetivos da política de que trata esta lei. Um, instituir programas de pavimentação e recuperação de vias de acesso às comunidades onde estão localizados os bens do Estado. Dois, reverter parte da receita dos parques estaduais, hotéis e bauneários do Estado para manutenção, conservação, limpeza e melhoria da qualidade das estradas de acesso, bem como para o desenvolvimento da localidade onde o bem esteja inserido. Três, apoiar programa de saneamento ambiental das comunidades onde estão localizados os parques estaduais, hotéis e bauneários do Estado. Quatro, desenvolver o planejamento participativo das ações, programas e processos nas comunidades onde estão localizados os parques estaduais, hotéis e bauneários do Estado. Quatro, cinco, perdão. Fomentar o turismo comunitário com vistas a valorizar a cultura local e gerar benefícios econômicos diretos para a comunidade. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Presidente, eu que tenho semelhança com vossa excelência do sentido do lugar de onde viemos, cidades históricas, como é o caso de São João del Rey, cidade de sua luta e vida, eu tendo ouro preto como referência, mas já fui secretário de turismo, de cultura, de esporte, pesca e lazer. Cidade também de Alfenas. Nós sabemos que muitos são os bens do Estado que estão dispostos, e neste caso a legislação trata dos bens do Estado de Minas, e que causam grande impacto nas comunidades. vide o caso do Santuário do Caraça, vide o caso de lugares onde esses bens trazem, para além da conservação desses patrimônios, acesso a cachoeiras, rios, águas. Mas, de fato, quando são empreendimentos que têm exploração econômica, desde a entrada, e as comunidades ficam circunvizinhas, quase que sem o sentimento de pertença, quase que têm naquele lugar a negação da sua existência. Eu tenho completo entendimento de que este projeto de lei trata com justiça, que essas comunidades recebam parte dos recursos que angariam, para que elas tenham, além do zelo e cuidado, o sentimento de que são parte também daquele patrimônio. Afinal, é a razão da permanência humana que dá sentido profundo ao turismo, ao patrimônio material e imaterial. Imagine um bem tombado, muitas vezes construído como instrumento da fé e que, às vezes, é negado para o povo poder dele desfrutar ou de buscar ali alimento para o seu espírito, não tendo acesso e não tendo as benesses de turismo. Em Ouro Preto, nós chegamos a ter 4 mil turistas dia nas fases em que o período de férias se instaura. No entanto, parte desses benefícios, a comunidade fica, às vezes, sem saber para onde vão. Então, com este parecer, presidente, deputado também Carlos Henrique, e o autor do projeto de lei que aqui se encontra, eu peço que possamos, nesta Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, aprová-lo, e para que a gente possa também aqui agradecer pela grande contribuição. É um projeto de lei que, eu tenho certeza, irá para o plenário dessa casa e trará justiça, urbanização, trará a diminuição da desigualdade social e aumentará o sentimento de pertença das comunidades nas localidades onde esses bens, que serão preservados como patrimônio imaterial, como patrimônio material, se encontram atraindo o turismo e que o turismo de base, cada vez mais, reconheça que quem recebe cada pessoa ali, mora, cuida e, com a mesma generosidade que cuida, acolhe a cada um e a cada uma que vem para esse passeio. Parabéns pelo projeto de lei, deputado Dr. Jean. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra e peço o voto sim neste parecer que ora apresenta. Em discussão, parecer. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Dr. Jean. Senhor presidente, hoje nós estamos aqui nos dividindo, acabei de sair de uma audiência agora para tratar sobre a questão de prevenção do câncer de mama. Agora nós vamos em outra audiência ali na cultura e depois em outra audiência ainda hoje. Mas eu não poderia deixar de passar aqui para tecer alguns comentários. Primeiro, eu quero agradecer. Gratidão aos colegas deputados por ter compreendido a importância desse projeto. Gratidão ao relator, deputado Leleco, que enriqueceu muito o nosso projeto. E, usando as suas falas finais, Leleco, eu falo muito desses cuidadores desse ambiente. Quem cuida, e hoje é muito importante, esse projeto para mim tem um simbolismo também, ele ter sido aprovado hoje aqui nessa comissão, no dia de hoje. Dia de hoje, dia de São Francisco de Assis, que fala sobre a casa comum, o cuidado com a nossa casa comum. E cuidar desses parques, desse ambiente é fundamental. E quem cuida? Os cuidadores, cada um, morador e morador daquela cidade. Cada um que acolhe, que abraça, que fala as histórias para nós, daquele ambiente, daquele parque. Eu já estive em alguns parques, eu já me hospedei dentro de alguns parques, com a minha família, e é uma verdadeira escola. E a comunidade ali em volta nos acolhe. Então, acho que nada mais justo, nada mais importante, do que ter um retorno, não um retorno individual, um retorno para a cidade, para a região, que desenvolve esse papel, essa troca tão importante. Então, gratidão aos colegas deputados. Muito obrigado. Obrigado, deputado doutor Jean. Passa a segunda fase do ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento, deputado Bosco, requerimento 3.489, de 2023, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com a senhora Mariene Aparecida de Souza Silva, prefeita do município de Ibiá, o senhor Paulo José da Silva, presidente da Câmara Municipal de Ibiá, e o senhor Alain Correia de Souza, vereador dessa Câmara, pelos 100 anos desse município. Os próximos requerimentos, de autoria, deputado Leleco Pimentel, farei a leitura de todos e votação cada um por sua vez. O requerimento 3.541, de 2023, em turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com a comunidade de Coromandel pela celebração do centenário da fundação desse município. O requerimento 3.566, que seja formulado o voto de congratulações com o município de Bicas, pelo centenário de sua fundação. Requerimento 3.593, de 2023, que seja formulado o voto de congratulações com o município de Imbiraí, pelo centenário de sua fundação. Requerimento 3.603, de 2023, requer seja formulado o voto de congratulações com o município de Cataguase, pelo aniversário de sua fundação. O requerimento 3.626, também de 2023, que seja formulado o voto de congratulações com a comunidade de Ipanema pela celebração de 111 anos de fundação do município. O requerimento 3.635, de 2023, requer seja formulado o voto de congratulações com o município de Itanhandu, pelo centenário de seu aniversário. Requerimento 3.640, de 2023, requer seja formulado o voto de congratulações com o município de Luz, pelo centenário de sua fundação. O 3.641, de 2023, que requer seja formulado o voto de congratulações com o município de Manga, pelos 99 anos de sua fundação. O requerimento 3.643, de 2023, requer seja formulado o voto de congratulações com o município de Matias Barbosa, pela comemoração de 100 anos de fundação. O requerimento 3.645, de 2023, requer seja formulado o voto de congratulações com o município de Mesquita, pela comemoração do seu centenário de emancipação política. Coloquei em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que o aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado. Na sequência, o requerimento 3.651, de 2023, requer seja formulado o voto de congratulações com a empresa HLH, assessoria e consultoria, pelo suporte contábil, assessoria e consultoria em gestão pública, que possibilitaram que municípios mineiros fossem premiados no ranking da qualidade da informação contábil e fiscal no sistema de formações contábeis e fiscais do setor público brasileiro, SICONF, da Secretaria do Tesouro Nacional. Autor, comissão de administração pública. Em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado. O requerimento 3.703, de 2023, requer seja formulado o voto de congratulações com o prefeito de presidente Juscelino, pelo recebimento colar do mérito da Corte de Contas, ministro José Maria Alquimim. Deputado Luca Lasmar, autor. Em votação, requerimentos. Os deputados que o aprovam, permanecem como se encontram. O aprovado. Requerimento do deputado Leonidio Bolsas, 3.730, de 2023, requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Mário Reis Filgueiras. Em votação, requerimentos. Os deputados que o aprovam, permanecem como se encontram. Aprovados os requerimentos. Passa-se a terceira fase do ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, sobre a mesa, o relatório da Assembleia Fiscaliza. Tema escolhido, Plano de Diretores de Desenvolvimento Integrado das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e Vale do Aço. O objetivo geral, monitorar a elaboração e tramitação legislativa dos planos diretores de desenvolvimento integrado das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e Vale do Aço. O resultado esperado, o relatório do tema, objeto da Assembleia Fiscaliza, tema em foco na comissão, com o cumprimento dos cronogramas e o requerimento, que, realização de audiência pública, para debater os planos diretores de desenvolvimento integrado das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e Vale do Aço. Em votação, o plano de trabalho, os deputados que eu aprovo, permanecem como se encontram, aprovado. Passa a presidência para o deputado Leleco para a apresentação de requerimento de minha autoria. Requerimento em comissão 4616-2023, do excelentíssimo deputado Cristiano Silveira, presidente desta comissão. Se ele diz para o senhor presidente da comissão de assuntos municipais, o deputado que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 233-12 do regimento interno, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, pedido de informações a respeito do processo de contratação de obras a serem realizadas na instância hidromineral Águas Santas, localizada no município de Tiradentes, aberto em março de 2023, após sucessivas falhas na licitação. Como informado pelo ofício CODENGE-PRES nº 70-2023, questiona-se, assim, o estágio atual do processo, bem como se já foi realizada a contratação e a previsão do início do empreendimento. Em discussão, o requerimento? Para discutir, presidente. Para encaminhar a votação. Para encaminhar, com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Eu queria apresentar para os colegas parlamentares a motivação desse requerimento. Lá na nossa região de São João do Rei, com o Tiradentes, nós temos ali um balneário, que é o balneário Águas Santas. E é um empreendimento que pertence à CODENGE, e ela faz as licitações para concessão de exploração daquele local. Ocorre que, já há algum tempo, está ocorrendo um problema de desabastecimento ou de fluxo da água de algumas reservas hidrominerais. Ali, deputado Carlos Henrique, você tem na entrada do balneário, mesmo sem antes de precisar adentrar para dentro do estabelecimento, do lado de fora você tem ali duas, como é que a gente pode chamar o nome, duas bicas de água, que a gente fala, popularmente falando, duas bicas de água. E ali são águas de relevante interesse, águas com boas propriedades, a gente, inclusive, lá tem a denominação de água radioativa, mas não é o radioativo que a gente conhece, da contaminação do rádio, mas são águas que têm propriedades termais interessantes. E a comunidade costuma ir até essa bica para coletar água para levar para consumo. Então, você vê lá a comunidade toda de Tiradentes, ali de César de Pina, que é o distrito de Tiradentes que está logo ali situado, São João do Rei, e já há alguns meses, algum bom tempo, o fornecimento dessa água foi interrompido. Foi constatado pela própria Codente que havia um problema nesta rede, na verdade, através de uma análise do próprio IGAM, e depois iniciou todo um processo para tentar fazer os reparos e a manutenção necessária. Quando nós encaminhamos o ofício para a Codente, ela nos respondeu e explicou todas as etapas dos processos, procedimentos que ela havia sendo adotada, desde lá de trás das análises, do tipo de intervenção, a constatação que a intervenção não seria suficiente, os processos licitatórios, as licitações que deram desertas, enfim, e aí foi todo um processo que vem se arrastando. A comunicação da Codente, o último ofício, qual é a data que nós vimos do ofício da Codente, que eles me responderam? A última resposta que nós tivemos, deputado Leleco, foi em março desse ano. Então, nós estamos aqui, março, aí tem abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, estão indo para sete meses. Então, o requerimento é para que a Codente possa nos prestar informações para nos atualizar sobre as providências com relação a esse problema. O que foi encaminhado, se já teve um novo processo licitatório, o que está em curso como medidas que poderão ser adotadas, porque a comunidade está sendo ali muito afetada, e o Balneário Água Santos é um balneário muito importante para todos nós ali da nossa micro região do Campo das Vertentes. Portanto, eu peço o voto dos colegas, dos parlamentares, para que a gente possa aprovar o requerimento. Antes de colocar em votação, a afetação do projeto de lei que nós acabamos de aprovar, neste caso, também se aplica, não é? Tem relação. Em votação, requerimento em comissão 4616-2023, de autoria do deputado Cristiano de Silveira, os deputados que o aprovam permaneçam como estão, aprovado. Devolvo a presidência ao presidente Cristiano da Silveira. Obrigado, os parlamentares, pelo voto favorável. O deputado Leleco, pela condução do requerimento. Requerimento do deputado Luca Lasmar. O deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao secretário do Estado de Fazenda a pedir informações consubstanciado em relatório com detalhamento de cada item de despesa, cuja fonte de recurso foi o fundo da erradicação da miséria. Requer ainda que esses dados sejam apresentados a partir do ano de 2018 em diante, e que o referido detalhamento demonstre os beneficiários dos recursos, e, se for o caso de gasto com o pessoal, a situação contratual ou funcional do destinatário, lotação e atividade. Requer ainda que o mesmo relatório discrimine por municípios gastos com transporte escolar custeados pelo fundo de erradicação da miséria. Requer também que seja informada a destinação dada aos recursos do aludido fundo, que não foram executados ao longo de cada exercício. Em votação, requerimento. Os deputados com a própria humanidade como se encontram, aprovado. Agora, ação, requerimento de autoria, deputado Leleco Pimentel. O deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater os impactos sobre os repartos de arrecadação do ICMS para os municípios, em decorrência das isenções fiscais para produção e comercialização de agrotóxicos no Estado de Minas Gerais. O outro requerimento, o deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja formulado o voto de congratulações com os auditores fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais pelo seu dia, que é comemorado no dia 21 de 2013. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação aos auditores fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais. O outro requerimento, o deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em Belo Horizonte, pedir informações sobre o impacto na comunidade do Pires, no município de Congonhas, e ao meio ambiente, principalmente aos recursos hídricos, da instalação de pilhas de estéreo e ou de rejeitos autorizadas, ou por autorizadas às mineradoras Ferro Mais, Vale SA, Gerdau e CSN Mineração. Próximo requerimento, o deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao Ministério Público Federal, em Belo Horizonte, ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providência para apurar a denúncia de expansão desenfreada de atividades de mineração na comunidade do Pires, no município de Congonhas, com grandes impactos ambientais e humanitários na região. Requerimento seguinte, o deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado a chefe do gabinete militar do governo do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o documento Alerta às Autoridades, em anexo, elaborado pela entidade Sociedade Civil, Fórum Permanente de São Francisco, sobre os riscos de rompimento de barragens, Casa de Pedra e B4 em Congonhas, relacionadas às mudanças climáticas. Próximo requerimento, o deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedido de providência para que determine, no âmbito da renovação do licenciamento ambiental da mina Casa de Pedra, da empresa CSN Mineração, a realização de audiência pública para permitir que a população de Congonhas a conheça e possa opinar sobre ela. O requerimento seguinte, o deputado subscreve, requer seja encaminhado a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informações com substanciado em relatório detalhado, contendo dados de todos os requerimentos de licenciamento ambiental para mineração, solicitados pelo Grupo CSN, e não somente da CSN Mineração na área do município de Congonhas. Na sequência, o deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pedir de informações sobre o consumo de água e atividades minerárias no município de Congonhas, em comparação com o consumo voltado para o abastecimento de água da população no município. O próximo requerimento, o deputado subscreve, requer, seja encaminhado ao coordenador de defesa civil em Congonhas, pedir de informações sobre o documento, alerta às autoridades, em anexo elaborado pela entidade Sociedade Civil, e o Fórum Permanente de São Francisco, sobre os riscos de rompimento das barragens, Casas de Pedra e B4 em Congonhas, relacionadas às mudanças climáticas. Próximo requerimento, o deputado subscreve, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao prefeito de Congonhas, pedir de informações sobre se o município recebeu e já concedeu autorização para a expansão do empreendimento minerário da mina Casa de Pedra, da CSN Mineração. Requerimento seguinte, o deputado subscreve, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao prefeito de Congonhas, pedir de informações sobre o quantitativo de casos de doenças respiratórias, atendidos no município, classificando-os conforme a Classificação Internacional de Doenças, CID, nos últimos quatro anos. Requerimento seguinte, o deputado subscreve, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao secretário do Estado de Meio Ambiente, pedir de informações sobre a composição química e a medição de sua volumetria da poeira, oriunda da atividade minerária em Congonhas, e que acarreta poluição na área urbana do município. O próximo requerimento, o deputado subscreve, requer, nos termos regimentais, seja formulada uma manifestação de repúdio à Companhia Siderúrgica Nacional, por não se dispôr a informar e discutir sua atuação na mina Casa de Pedra em audiências públicas, para as quais foi convidado pela Câmara Municipal de Congonhas e pela Assembleia de Minas Gerais, sendo que se recusou comparecer para prestar esclarecimento à população e às autoridades de Congonhas e do Estado. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à Companhia Siderúrgica Nacional, na Companhia Siderúrgica Nacional. Próximo requerimento, o deputado subscreve, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao diretor regional da Agência Nacional de Mineração, Regional Minas Gerais e Belo Horizonte, pedir informações relativas às propostas de expansão da mineração feita pela empresa Ferro Mais, na comunidade Pires, município de Congonhas, bem como quanto à instalação de pilhas de estéreo nessa comunidade, considerando relatos de lideranças locais sobre intervenções ambientais que poderão destruir mananciais, que são fontes de água da comunidade e região. O deputado subscreve, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao diretor-geral do Instituto Estadual de Floresta, pedir informações relativas à proposta de expansão da mineração feita pela empresa Ferro Mais, na comunidade Pires, município de Congonhas, bem como quanto à instalação de pilhas de estéreo nessa comunidade, considerando relatos de lideranças locais sobre intervenções ambientais que poderão destruir mananciais, que são fontes de água da comunidade e região. Próximo requerimento, o deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao presidente da Comissão de Valores Imobiliários, no Rio de Janeiro, pedir informações relativas a qualquer óbvio que exista quanto à publicidade de informações que digam respeito à pretensão de expansão das atividades de uma empresa que está vinculada a essa Comissão de Valores Imobiliários. O presente requerimento, se justifique pelo fato de a empresa CSN Mineração omitir informações relativas a rumores de que expandirá suas atividades no município de Congonhas, sob o argumento de que há vedação a essas informações impostas pela CVM. O próximo requerimento, o deputado subscreve, requer que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedir de providência para garantir à população do município de Congonhas a oferta de assessoria técnica independente relativa aos impactos de mineração, considerando todos os prejuízos experimentados pelo povo do município nas esferas patrimonial e extrapatrimonial. O requerimento seguinte, o deputado requer, nos termos regimentais, seja encaminhado às critérias de Estado de Saúde, pedir de providência para que sejam realizados e informados à Assembleia Legislativa de Minas Gerais estudos relativos à composição química do ar, da terra e das águas no município de Congonhas, sobretudo nas áreas diretamente impactadas pela mineração do município. O requerimento seguinte, o deputado subscreve, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego em Belo Horizonte, pedir de formações relativas aos postos de trabalho gerados pela mineração direta e indiretamente, junto ao Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, CAGED, no município de Congonhas. O deputado subscreve, requer também, nos termos regimentais, seja encaminhado aos convidados à reunião abaixo e descrita ao Ministério Público Federal e ao UMP estadual as notas taquigráficas da oitava reunião extraordinária dessa comissão, que tem por finalidade de debater a proposta de expansão de lavra do minério de ferro no Complexo Caso de Pedra em Congonhas pela CSN Mineração, vinculada à Companhia Siderúrgica O próximo requerimento, o deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao prefeito de Congonhas pedir informações sobre a composição química da poeira oriunda da atividade minerária da mina Casa de Pedra e que acarreta a poluição na área urbana do município. O requerimento seguinte, o deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedir informações com substanciado em relatório contendo estudo de adoecimento mental, inclusive com a dagem de utilização de medicamentos específicos para essas doenças, da população dos bairros Cristo Rei, Dom Oscar, Residencial Walter Monteiro, Eldorado Lucas Monteiro, todos situados no município de Congonhas ou localizados abaixo da barragem Casa de Pedra da CSN Mineração. Requerimento seguinte, o deputado subscreve, requer também nos termos regimentais, seja encaminhado secretário municipal de meio ambiente de Congonhas pedir informações sobre os impactos da poeira gerada pela mineração para a saúde da população do município, bem como para a conservação do Santuário de Bom Jesus dos Matosinhos, cujo conjunto é composto pela escadaria externa monumental declarada com a estátua dos Doze Profetas em Pedra Sabão, material que seria deteriorado pela iteração com a poeira decorrente da mineração. O requerimento seguinte, o deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao diretor-presidente da Copasa no município de Pedro Leopoldo com vistas a garantir. Seja encaminhado ao diretor-presidente da Copasa pedir informações sobre a taxa de reinvestimento da Copasa no município de Pedro Leopoldo com vistas a garantir o pleno funcionamento no sistema de abastecimento. Eu só quero retornar aqui que encerrou aqui os requerimentos, o deputado Leleco. Então, eu quero colocar em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Em votação os deputados... Pois não, deputado Carlos. Depois esteja. Eu vou pedir para destacar de todos os requerimentos que foram lidos por vossa excelência, apenas destacar o requerimento 4.410 de 2029. Em votação os requerimentos, exceto o 4.410 de 2029. Eu me posiciono contra. Em votação os requerimentos... Em votação os requerimentos... Em votação os requerimentos, deputados que aprovam apenas como se encontram, aprovados os requerimentos, com exceção 4.410 de 2029, com voto contrário do deputado Carlos Henrique. Aprovado, mas com voto contrário do deputado Carlos Henrique. Presidente, breve. Deputado Carlos Henrique, eu também destaco o requerimento 4.403, já aprovado. Nós tivemos a negativa de participação da CSN na audiência pública realizada na Câmara, com mais de 300 pessoas. Se negaram também a vir aqui à Assembleia Legislativa depois do convite. E alegaram, por ofício, que a Comissão de Valores Imobiliários no Rio de Janeiro os proibia de se fazer presente para trazer informações às mais diversas. Nós, de todo modo, sentimos um desrespeito, porque também na diligência que nós fizemos para a visita à barragem, nós sentimos ali uma hostilidade, uma coisa que a gente imaginava encontrar na Vale e encontramos na CSN. Então, em que pese e com todo o meu respeito o requerimento que o senhor destacou, eu tenho certeza que o senhor se sentiria também desrespeitado da forma como a CSN fez. Quando eu destaquei o 4403, o 4403, o presidente Cristiano, o deputado Carlos Henrique, é porque o único que compareceu à audiência pública representando o Estado foi a SEMAD. E eles disseram que não havia nenhum pedido de expansão da lavra, nós estamos falando de 33 milhões de toneladas a ano, eles vão para 120 milhões. Já estão adquirindo os imóveis de comunidades, inclusive os advogados da empresa identificados, e eles não prestam informações. No entanto, a SEMAD se prontificou por meio desse requerimento de comparecer na cidade de Congonhas e a CSN, aqui destaco, a SEMAD esteve presente, respondeu todas as perguntas, e a CSN, que se fez ausente, teve aqui, então, esse apontamento da realização de uma audiência pública lá, deputado Cristiano, que eu peço a gente possa marcar e, se os senhores puderem, vocês vão compreender o nível de hostilidade e do problema urbano, que é a maior barragem urbana da América Latina, para não cometer erro, está causando. Então, até gostaria de reforçar o convite que vocês pudessem também agendar para estarem presentes. Obrigado, presidente. Eu entendo a complexidade, a sensibilidade do caso, os impactos ocorridos na região. Ocorre que, uma questão muito mais, do ponto de vista técnico mesmo, que é uma iniciativa privada, a gente não pode impor, a gente não pode obrigar uma prerrogativa deles participarem de uma audiência pública ou não. E o fora adequado foi a participação e a resposta da própria SEMAD, e esse sim, órgão do Estado, e que pode auxiliá-lo nas informações que V. Exª tem encaminhado por meio dos diversos ofícios aqui aprovados nesta tarde. Dando continuidade, apreciação dos requerimentos, requerimentos de autoria do deputado Betão, deputado, subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao diretor-presidente da Copasa, no município de Pedro Leopoldo, pediu de informações sobre a taxa de reinvestimento naquele município, com a visa garantir o pleno funcionamento do sistema de abastecimento. Nesse mês de setembro, o município sofre com a descontinuidade do fornecimento de água em mais de 40 bairros. Desde a última quinta-feira, dia 21 de setembro, a regularidade do serviço de abastecimento foi afetada por mais de cinco dias, impossibilitando a devida prestação de serviços essenciais em escolas, hospitais e postos de saúde, bem como casos de comércio, repartições públicas e outros. Outro requerimento, deputado Betão, deputado subscrever, quer nos termos regimentais, seja encaminhada diretora-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água, Arçai, pediu de informação sobre as causas e motivos que ocasionaram na interrupção do fornecimento de água potável no município de Pedro Leopoldo, bem como quais ações e medidas foram ou estão sendo implementadas com vista a estabilizar a situação. Inúmeros espaços para os serviços essenciais à população no comércio e na rotina de milhares de famílias no município. E, por fim, o deputado subscrever, quer nos termos regimentais, seja encaminhado a Copasa, pediu de providências para que seja garantido o abastecimento imediato e contínuo de água potável nos locais de prestação de serviços essenciais à população, como hospitais, escolas, postos de saúde, no município de Pedro Leopoldo. Requer também que o fornecimento de água potável seja regularizado em caráter emergencial em todos os bairros da cidade no prazo mais curto possível. Em votação os requerimentos os deputados que o aprovam permanecem como se encontram aprovados. O requerimento da deputada Bela Gonçalves a deputada subscreve e requer nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater a política de desenvolvimento urbano tendo em vista a inauguração do conjunto residencial e Caiveira em contagem. Em votação o requerimento os deputados que o aprovam permanecem como se encontram aprovado. Requerimento dos deputados Leleco Pimentel, Cristiano Silveira e deputado Carlos Henrique os deputados subscrevam requer nos termos regimentais seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Saulo Manuel da Silveira ex-vereador por quatro mandatos da cidade de Patinga ex-conselheiro nacional das cidades e fundador da União Nacional da Moradia Popular. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à Câmara Municipal de Patinga na Praça dos Três Poderes sem número centro de Patinga. Em votação o requerimento os deputados que o aprovam permanecem como se encontram aprovados. O requerimento do deputado Douglas Melo o deputado subscreve requer nos termos regimentais seja encaminhado ao presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais pedir informações relacionadas ao programa Minha Casa Minha Vida questionando se há previsão de cobertura desse programa no município de Sete Lagoas se há local definido para as obras o número de moradias a serem construídas e se há previsão para o início das obras. Presidente eu tive dúvida ele questiona a Coab sobre o programa Minha Casa Minha Vida eu acredito que a informação possa também ser direcionada ao Ministério das Cidades afinal é o Ministério das Cidades quem vai contemplar alguns pedidos que os municípios fizeram eu acredito que a Coab possa ser de fato questionada se ela inscreveu algum programa habitacional em áreas que o município cedeu para que a Coab utilizasse para programas então eu confesso que talvez seja mais por conta da comunicação a parte específica que trata eu aprovo é só mais para esclarecer é que faz a interface com o Ministério talvez seja isso aqui o deputado Douglas faz um requerimento específico sobre o município de Sete Lagoas mas pode ser apresentado um requerimento pedindo informações à Coab sobre sobre o planejamento sobre como que ela está se posicionando com relação ao programa Minha Casa Minha Vida do governo federal ou em área cedida ou em área que o município doou a Coab para desenvolvimento de programas eu acho que a gente podia propor uma emenda sem prejuízo do requerimento do autor todos os questionamentos que ele faz questionando se a previsão de cobertura desse programa no município de Sete Lagoas e demais municípios mineiros sim apresentamos essa emenda ok se chegar ao requerimento é só distribuir para todos os membros da comissão ok chegar a resposta a resposta a gente aprova esse em votação requerimento com emenda salvo emenda em votação os deputados que aprovam como se encontram aprovados em votação em emenda os deputados que aprovam como se encontram aprovada emenda cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigado agradeço 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 Obrigado.